canal literamate no ar com vocês resolvendo questões de raciocínio lógico e eu falei pra vocês que não ia ficar só naquele vídeo que nós postamos né há um dia né, há um dia, um ou dois dias então ó, esse aqui, dando continuidade aos seus estudos que estão pro INSS ou pra PM de Santa Catarina ou outros concursos que tem aí a banca Sebráspia, né a SESP Sebráspia que estão pra abrir então vem estudar conosco, não só questão da banca SESP, né mas a OCP, Goiás, Indecam, aqui pro Ceará, né pro Ceará, e claro, temos questões da FGV, da VUNESP, da Quadrix várias bancas pra vocês no nosso canal então o momento agora é da banca Sebráspia vamos que vamos se você, enquanto eu tô aqui fazendo essa neta, explicando aqui como é que tá trabalhando aqui as questões do canal deixa o likezinho pra você clicar no inscrever-se ativar o sininho pra saber das notificações primeiro do que quem não ativou, quem não conhece o canal então ativa o sininho pra você ficar informado e já agendar no seu celular, na sua caderneta, na sua agenda o horário do, da resolução das questões não perder nenhuma ativa o sininho, compartilha com seus amigos, suas amigas, né é, é, deixa o like, você ajuda muito o nosso canal você não paga nada, não precisa fazer cadastro nenhum nem deixar documentação, nem pagar nada é só ter a boa vontade de clicar em inscrever-se dá o joinha e ativa o sininho e aí pode compartilhar a vontade porque não tem problema nenhum o conhecimento que ele é feito pra ser partilhado pra ficar preso na gaiola então, vamos que vamos questão número 1 questão número 1 deixa eu pegar aqui a cremetinha e vamos à resolução é julgue o item seguinte relativo à lógica proposicional proposicional a sentença abre aspas um ensino dedicado a formação de técnicos negligencia a formação de cientistas constitui uma proposição simples isso é certo ou isso é errado? analisaremos a sentença vamos lá um ensino beleza, tá falando do ensino então, aqui é o seguinte antigo dedicado à formação de técnicos então, esse dedicado aqui o ensino que se dedica que vem a se dedicar é do verbo dedicado nós chamamos o verbo aqui dedicar o ensino dedicado que se dedica ao quê? a formação né de técnicos negligencia a formação de cientistas então, o ensino dedicado à formação de técnicos ele fala que negligencia a formação de cientistas pergunto para você cadê o outro conectivo aqui? não há conectivo então, ó não há com o quê se conectar né então, a proposição com certeza ela é simples de gabarito certo é uma proposição grande que dá mais para alguém falar deve ser composto não, mas é simples só um conectivo não é um conectivo para ligar uma proposição a outra beleza? então, ela é grande mas é só analisar ali quem conheceu o conectivo aí, Evandro quais são? estou perguntando agora rapidinho, ó conectivo E conectivo O C então conectivo O O conectivo C somente C tá vendo aqui? se você tem dúvida vai no nessa playlist tá sendo um vídeo falando tabela-verdade ensinando os conectivos e depois com a evolução de questões beleza? a gente tem de lá porque agora não tem como porque a gente vai resolvendo questões então playlist assim lógico ou concursos né públicos e tem o vídeo lá de tabela-verdade que eu falo de conectivo explico quando é verdade quando é falso compreende a tabela e temos resolução de questões também nesse mesmo vídeo beleza? partindo para a próxima aí que tempo é ouro né estou estudando questão do 2 semprasp 2012 tá pô 22 tá fresquinha aí é desse ano julgue o seguinte item considerando a proposição P abre aspas seu responsável pela indicação fizer sua parte e seus aliados trabalharam em duro vírgula vencerão fechou fecha as aspas sendo verdadeiras a proposição P e as proposições não venceram e os aliados do responsável pela indicação trabalham duro pode concluir que o responsável pela indicação não fez sua parte olha a questão a sede botou a questão para tentar realmente eliminar mesmo candidato do concurso do certame e pode cair no seu concurso uma questão igual ou bem similar né essa questão aqui só mudando os nomes e tal então é importante aí que você tenha muita atenção para não cair na pegadinha da da banca sembrástica beleza então é só vamos lá então ele dá uma proposição para a gente vai sim a proposição P a proposição P se o responsável olha lá em cima se o responsável pela indicação pela sua parte e fez aliado trabalho em duro quer dizer o que esse amigo aqui então sabe o então vencerão eu não estou corrigindo o álcool no dia porque a questão está assim na forma beleza estou só dando a dica porque está o então disfarçado ali então vencerão então tudo que vem antes do então é vamos dizer que sim que é a proposição 1 tá e depois então é a proposição 2 o que que nós temos aqui nós temos aqui o que o responsável pela indicação dessa parte ele fala lá embaixo sendo o verdadeiro da proposição P e as proposições não venceram então olha só não venceram é que eles vencerão de venceram aí a pessoa fala assim não mas é tinha que botar não venceram galera não se apeguem aqui a risca da língua portuguesa eu acho que é diferente o tempo verbal ele não faz diferença venceram vencerão vencerá vence o que tiver aqui é a mesma coisa o que difere é o que? se tem a negação antes ou não tá não venceram não vencerão não vencerá não vence beleza então ó o vencerão aqui tá aqui em cima aqui embaixo tá não venceram então tá negando então tá achando que esse vencerão é falso ele falou o que? sendo verdadeiras aqui ó verdadeira a proposição P a proposição P é o que? é essa aqui toda tá então aqui tudo é verdadeiro vamos chamar isso aqui também de sentença tá olha o P grandão aqui então tudo isso aqui fala que é verdadeiro afinal gente então nós temos que provar né que é verdadeiro pra poder te julgar lá embaixo o que pode se concluir que é a conclusão beleza então ó vencerão então aqui é falso gente eu tô de diante do C então ó C isso aqui tudo eu falei agora pra vocês ó aí botei até a barrinha aqui o então depois do então tem o falso então olha só lembrando aqui ó que o C então se tiver a Vera fixe Vera C então fixe vai ser falso tá e eu quero que a posição seja toda verdadeira então aqui eu já tenho aqui a ficha aqui ó tá vendo aqui é a ficha então aqui a primeira não pode ser verdadeira ela tem que ser falsa a primeira tem que ser falsa e eu tenho aqui o ponente de voer beleza aqui ó o ponente de voer aqui ó pra ele ser verdadeiro tudo tem que ser verdade então basta uma aqui não ser verdade que aí ela vai ser falsa e aí a gente vai confirmar que essa certeza toda a P ela é verdadeira conforme disse aqui ó sendo verdadeiras a proposição P ó tá não podemos brigar com a questão que está correta beleza vamos lá então aqui não pode ser falso vamos continuar aqui o que nos deu aqui então terceiro aqui ó e os aliados do responsável pela indicação trabalharem duro tá aqui ó seus aliados trabalharem duro ok isso aqui é verdade bacana então a gente já sabe que nós não podemos ter outra verdadeira aqui que esse aqui o responsável pela indicação fizer essa parte for verdade com certeza eu vou ter V e V aí vai ser o verdadeiro né verdadeiro sim então F falso contaria o que ele falou que é verdadeiro então se aqui ele já confirma que o finalidade trabalhou duro aqui é verdadeiro então se eu quero algo falso aqui com certeza o responsável pela indicação dessa parte é falso por quê por quê F ó F E V vai dar F e é o que nós precisamos aqui de um F aqui ó F V é F então eu sei que eu tenho o F aqui tá confirmei com F aqui então sobrou o que o F então F F então F verdadeiro beleza comprovamos então continuando pode-se concluir que o responsável pela indicação não fez sua parte vamos ler aqui o responsável pela indicação fez a sua parte ou fez sua parte isso aqui é falso o responsável pela indicação fez sua parte não é falso então ele não fez né se ele não fez nós podemos concluir que a a a questão está correta está correta está certa o que nós temos aqui o que ó deixa eu apagar a liga ok nós ficamos aqui ó diante de que aqui diante do é chamar de R né o responsável pela indicação beleza dessa parte aí tem o E aqui E os aliados trabalham duro vou chamar de T de tatu tá esse aqui é o C aí temos aí o então R MST vou chamar de U tá chamar de U o vencerão e nós vimos que o vencerão já é falso não podemos ter a ver aqui aí vimos o que que trabalhar aliados trabalham duro ele fala aqui ó aliados responsável trabalham duro é verdade estou diante do E aqui ó no E não pode ter duas verdades eu não posso ter a ver na ficha aqui no caso se eu tiver a verdade no E na verdade vai ser verdade então tem o E aqui ó eu preciso do F pra que pra que a minha sentença seja verdadeira então aqui ó se eu vou ter aqui verdadeira na T que ele informou pra gente a outra que ele não informou nada que é que temos concluído ela é falsa porque falso E verdadeira vai dar falso falso ó assim então ó falso que foi a dúvida não venceram eu vou ter o que verdadeiro se é verdadeiro é correto é certa gabarito certo aqui então eu vou só a explicação caso tenha ficado alguma dúvida aí de alguém que esteja acompanhando com a gente passa pra próxima aí deixe o like vim deixe o comentário se está gostando se as questões estão muito fáceis estão difíceis estão mais ou menos está como você esperava mas a gente tem a sua opinião que ele contou pra gente pra melhorar o nosso trabalho vamos pra próxima questão número 3 questão 3 considerando a proposição P se nesse jogo a gente passa Evandro assistindo o vídeo é o último né do dia anterior tem uma igual a essa não tem não a frase aqui né a sentença ela é igual mas o comando a questão também o sembrástico é diferente pra deixar o candidato confuso é a mesma coisa é só fazer isso aqui não e uma da errada dá certo atenção aí tá considerando a posição P se nesse jogo não há juiz não há jogada fora da lei julgue ou evite o seguinte acerca da lógica sentencial ó o outro é a equivalência esse aqui ó é negação a negação da proposição P pode ser expressa por se nesse jogo não há juiz então há jogada fora da lei então olha só gente vamos lá ele quer a negação negação de quem negação do coletivo ó se então que eu tenho que nesse jogo não há juiz então ó então sabe o que é o então disfarçado então não há jogada fora da lei e você que vai tapar bem rapidinho eu posso até fazer negação pra você aqui mas olha só ele está negando aqui ó com o se então eu não nego o c então eu nego o c então negação ó negação do c então é com conectivo e o conectivo conectivo e beleza e aí de cara que já nega o que com o c então isso aqui está falto está errado nem perde tempo aqui não que você vai fazer bonito e não vai achar nada porque não se nega conectivo com ele mesmo gabarito errado vamos para a próxima e agora tem a 4 e a 5 na mesma lâmina atenção aí que essa aqui é bacana ó vamos lá deixa eu botar aqui mudar aqui a cor Mara Mara Júlia e Lina são assessoras em um tribunal uma delas ocupa a função de cerimonialista outra de assessora de assuntos internacionais e a outra de analista processual então são 3 moças cada uma com uma função diferente uma continua uma dessas assessoras ocupa sua função a exatos olha vou mudar aqui para a exatos 11 anos a outra exatos 13 anos e a outra exatos 20 anos opa mulheres trabalham bastante tempo sabe ainda que aí temos aqui informações Mara primeiro aqui Mara não é cerimonialista e não é assessora que reveste a função a exatos 11 anos a segunda aqui ó analista processual ocupa a função a exatos 20 anos a terceira aqui ó Júlia não é assessora de assuntos internacionais nem é assessora que ocupa é a função a exatos 13 anos e a quarta informação aqui Lina ocupa a função a exatos 13 anos com base nessa situação hipotética julgue ou dite subsequente assessora de assuntos internacionais ocupa a função a exatos 11 anos então ele quer que eu julgue isso aqui certo ou errado gente se eu vou arrumar espaço que eu tenho que arrumar né mas olha só se liga ele fala de três moças que ocupam três carros diferentes há tanto tempo tanto tempo cada uma diferente uma 11 anos uma 13 anos e outra 20 anos e ele dá informações ali de cargo ocupa não ocupa ele é que está o ano tantos anos parará parará só que no final ele quer saber o que a assessora aqui ó até falei ó a assessora de assuntos internacionais ocupa a função exatos quer saber se essa mulher aqui se ela ocupa 11 anos como é que a gente vai dar uma questão dessa e se a prova tiver pouco espaço vamos ter que fazer uma tabelinha e vamos começar também a fazer abreviar aqui algumas coisas alguns nomes por exemplo vamos lá tem que fazer a tabelinha com quem com Mara com Mara Júlia e Lina né M JN ok então aqui eu já me acertei aqui aí vemos os cargos o primeiro é cerimonialista vou botar outra cor aqui ó aqui ó cerimonialista a segunda é a afetora de assuntos internacionais vou botar A A I e a terceira analista processual vou botar A P analista processual ele quer saber do meio né assessor de assuntos internacionais quer saber essa aqui é e ele fala dos anos que elas trabalham né uma a 11 vou mudar aqui a cor para não mostrar ó uma a 11 anos outra a 13 anos outra a 20 anos agora a gente traça aqui a linha as colunas para poder a gente começar a analisar e ver se isso aqui é verdade ou não então com pouco espaço aqui ó tem uma prova tá eu posso ir abreviando é abreviar né é opa isso é um pouquinho da um pouquinho não só o múltiplo dos quadros né eu posso abreviar e fazer uma tabelinha tá que não fique muito espaço e não perde o foco porque senão você acaba marcando errado se há alguma coisa aqui ó dá conflito eu posso inverter aqui o tempo de trabalho de uma e o tempo de trabalho da outra e as funções também beleza uma coisa aqui embaixo tabelinha feita agora é só a gente trabalhar o preenchimento ok vamos nessa então nesse tipo de questão uma tabelinha ajuda muito quando a gente preenche uma lacuna a gente já elimina aquela coluna e aquela linha porque na maioria das vezes 99% é assim que funciona só vi uma questão até hoje que não podia se eliminar porque dizia que o rapaz ele me trazia dois lanches ela não teria dois lanches então não tinha como eliminar quando achasse um lanche mas no caso aqui cada uma uma função cada uma um tempo em anos aqui vamos lá diz assim ó Mara vou pegar aqui informações Mara não é patrimonialista e não é atentora que veste a função a 11 anos então ó Mara aqui não é patrimonialista eu vou aqui não serve e não é afetora que veste a idade para 11 anos então 11 anos aqui ó Mara não trabalha 11 anos então ai mano mas ele tá bom que ela não é assessora mas aqui as três são assessoras uma é patrimonialista uma é afetora de assuntos internacionais e a outra é analista pessoal todas assessoras então esse assessor aqui é só pra deixar um pouquinho de dúvida aí vou focar nisso aqui então o que eu tenho aqui é que ela não é cerimonialista e não trabalha 11 anos ok vamos lá a segunda aqui ela foi feita a segunda informação a analista processual ocupa a função a exata uns 20 anos mas quem é na ex-processual certo não sabemos né pra marcar por 20 anos então deixa ela a gente stand by e vamos a terceira informação ó Júlia não é assessora de assuntos internacionais então a Júlia assessora de assuntos internacionais ela não é então x aqui nem é assessora que ocupa a função é idade por 13 anos então Júlia não trabalha há 13 anos já preenchemos aqui mais dois buraquinhos aqui do Alacona tá vamos a próxima aqui a última tem informação aqui né Lina ocupa a função há 13 anos tô aqui em Lina ó eu venho em 13 e ponho sim consequentemente Lina não tá há 11 anos e a Mara não tá há 13 ah então já sei então se a Lina tá há 13 anos também ela não tá há 20 logo sobrou aqui o buraquinho da de 11 anos pra quem? pra Júlia então aqui ó assim aí Júlia Júlia não é 20 e a Mara ocupa sim há 20 anos o lugar dos 20 agora olha só olha que interessante a gente pulou pra voltar de novo ó a analista processual ocupa a função há 20 anos opa há 20 anos você que é quem? é a primeira linha ó é a Mara então a Mara é a analista processual então ela não é analista de assuntos internacionais então quem é aqui? é a Lina então a Lina não é cerimonialista nem é analista processual logo se a Mara é a processual a Júlia não é sobrou aqui pra Júlia cerimonialista preenchido aqui preenchida a nossa tabela com muito zero e muita eficácia agora pra analisar ele quer que analise o que? é a assessora de assuntos internacionais ocupa a função aí dá pra 11 anos ó 11 11 anos temos aqui a a Júlia né e a Júlia aqui é o que? é perimonialista e quem é então a de assessora de assuntos internacionais é aqui a Lina aqui embaixo ó a e e ele fala que ocupa 11 anos ela ocupa ó é a 13 anos logo isso aqui é uma mentira é está errado é falso está errado beleza? então grava a gente certo aí ó marca aí o errado na questão número 4 beleza? gostando aí? vou pra 5 aproveitar a tabela ó combave combave nessa situação hipotérica julgue o dito subsequente é o item subsequente tá certo? aqui então tem está já deixou um s e a mais está no singular tá? fala assim Lina é perimonialista eu vou ver aqui agora em Lina Lina cadê você? Lina ela não é perimonialista ela é a bendita afetora de assuntos internacionais a perimonialista é a Júlia logo também temos aí o gabarito errado o que a Lina é o que? a Lina é a analista ó Lina é a analista é adiante assessora perdão é tanto a aqui ela é assessora assessora de assuntos internacionais tá? internacionais deve ser a moça que fala uma coisa do idioma beleza? ele fala que ela é perimonialista aqui é falso tá? então o gabarito aqui errado o último também errado e galera se você gostou deixa o likezinho aí diz que tipo de questão que você ou questão né que vocês que você você quer que é de trabalho tá bom assim pode no ritmo tá bom? então deixa o like se inscreva compartilha não custa nada olha pra ir pra baixo do seu celular e inscrever-se tá no computador aí embaixo vermelhinho e inscrever-se taca o dedo aí vai pro mouse clica pra ficar inscrito ativa o sininho deixa o like compartilha e um beijo no coração todas as bênçãos do concurso uma aprovação e até a próxima